Ora, hoje nós temos connosco o professor José Cotilhas Ferrer, professor titular da Universidade de Alicante e especialista claramente nas relações entre a Península Ibérica, mais especificamente, portanto, a Espanha e o Império Safavidei, portanto, é exatamente nessa sua especialidade que não será, logicamente, o seu core de investigação mas, de qualquer modo, uma das vertentes importantes, vários são os títulos, aliás, que já publicou e, portanto, também dentro desta esfera e o tê-lo connosco é um prazer porque vai realmente tratar de um tema neste nosso seminário, seminário permanente, em estudos sobre intercâmbios culturais e as questões da globalização tratar exatamente a representação do outro, os intercâmbios culturais que essa representação de um outro vai trazer num século, que é o século XVII europeu e num texto, que é um texto também ele próprio, muito paradigmático destas relações entre, no fundo, quase que dois extremos, portanto, da nossa Europa e sobre um outro mundo que também se tenta vislumbrar nesta altura. E, portanto, para nós é um prazer tê-lo. No fundo, estamos aqui uma outra vertente deste nosso seminário, até porque nós trabalhamos também neste seminário que está muito interligado com uma linha da investigação, que é uma linha exatamente sobre o nascimento da Europa, dos velhos e dos novos mundos, mas num tempo também ele próprio alargado em que o nosso século XVII e que as reproduções deste movimento de encontro e de ver como é que outros são, no fundo, trabalhados, são, no fundo, analisados, é uma das nossas preocupações enquanto investigadores de uma área que é claramente uma área de estudos de cultura e de estudos também de encontro com outros em termos diretos. E, portanto, será um prazer ouvi-lo e é um prazer, no fundo, tê-lo connosco, portanto, neste momento. Bom, então, muito obrigada pela convite. A apresentação deste personagem é muito interessante para mim, porque, como comentava, é um personagem que eu trabalho desde há muitos anos, e com o qual sempre tive a problemática de não encontrar muitas fontes persas em que me basear. Queda por descobrir dados biográficos muito importantes de sua vida, como são a fecha em que nasceu. E a mais importante fontes para ter dados sobre sua vida são as mesmas relações, a mesma crónica que ele publica. E, bem, em ela mesma encontramos muitos detalhes que nos fazem situar a este personagem dentro do que é o âmbito cortesano, o âmbito da corte de Shah Abbas, primeiro em Tabriz e, possivelmente, depois também em Kazvin. Dados que nos ajudam a entender o papel que jogou em diversos acontecimentos que ocorreram em Irã, primeiro com as guerras contra os otomanos e depois com as guerras contra os urbecos. Depois, o papel que jogou, uma vez que a corte se trasladou de Kazvin, em último lugar, já huyendo, praticamente, do norte, ante o avanço dos otomanos, o papel que jogou como, vamos a decirlos entrecomillado, camarero del Shah, em la corte de Isfahan, quando se trasladou a Isfahan. Muitas vezes, quando nós estamos a trabalhar uma crónica, portanto, é um olhar, e é o olhar do autor que está, no fundo, a transmitir também a sua própria posição e, ao mesmo tempo, também procura enaltecer essa mesma posição. E corresponder, visto que a deixou imprimir e, portanto, a fê-la imprimir, também quer, no fundo, mostrar-se, no seu papel quase que imprescindível relativamente aos acontecimentos que vai narrando e à forma como vai narrando. E também dar resposta, no fundo, a uma certa curiosidade que, na altura, passa sobre estes acontecimentos, não é? É uma questão do avanço. Sim, que dá a dúvida de se o que nos está transmitindo é verídico ou não, mas também é certo que ele participa ou é nombrado para participar nesta Embajada porque tem uma posição dentro da corte. Por menos, seu padre tinha uma posição dentro do ejército muito importante. Então, talvez, esse motivo, esse elemento, o que nos permite, não sempre, mas em muitos apartados de sua obra, ver que está narrando ou é uma narrativa verídica. Em outras circunstâncias, e agora depois o veremos, pois há dúvidas, claro que há dúvidas, mas há bastante verosimilidade em suas palavras. O tipo de olhar que ele dá, portanto, é um tipo de olhar muito mais de contraposição, de grande exposição em termos de estar encantado ou maravilhado, ou, pelo contrário, existe um determinado tipo de antagonismo também, de estranheza face a sua vida. Ele está impactado, está muito impactado, demasiado impactado por a realidade que vai conhecendo quando faz o viaje, o periplo que ele leva desde Moscú, por todo o Báltico, por o norte da Europa, Praga, Viena, depois Roma e, finalmente, Valladolid e Lisboa. Ele se queda muito impactado por o recebimento, por as pessoas, por tudo o que vai vendo. E, ojo, ele tinha o cometido, porque Shah Abbas assim se o transmite, de ir fazendo uma crónica para depois levar ela a Irã. É a dizer, que, claro, ao final o que faz é uma crónica, mas não para Irã, mas para os reis de Espanha. Então, claro, é um pouco, é um pouco, é a óptica um pouco diferente, mas, no fundo, é o mesmo objetivo. É a dizer, transmitir uma ideia de Irã que é bastante verídica, é bastante verídica. Há algumas coisas que não, não tanto, mas é bastante verídica. Muitas vezes nestes relatos, eu trabalho muito a crónica europeia, e não só contraponto, mas, fundamentalmente, no ponto de vista sempre da análise, exatamente, o ponto de vista daqueles que escrevem. E, ao trabalhar estas crónicas daqueles que escrevem na Europa, portanto, também ver esse, eles estarem imbuídos de um determinado tipo de categorias, e o que eu acho muito interessante uma das vezes é como é que eles se vão, eles autores, se vão despindo dessas categorias, ou melhor, as vão, se nota na sua escrita como é que essas categorias se vão alterando, em termos do olhar muito mais personalizado e mais próximo do diferente que vão vendo. Portanto, servem-se muitas vezes categorias que são as suas categorias de partida. Mas, à medida que há a permanência em espaços diferentes, ou num novo espaço, à medida que há o contacto com determinado tipo de comunidades e uma permanência nessas comunidades, também os modelos de que se servem para transmitir o seu olhar também são diferentes. Eu noto isso em termos de... Não, não há uma evolução no caso do don Juan de Persia, de Uruchbeck. Não se nota uma evolução em todo o que é o periplo que ele vai seguindo em seu viagem até chegar, praticamente, a Espanha e a Portugal. Não se nota essa evolução porque ele escreve diretamente desde Espanha, tudo. E uma vez que ele se tornou no catolicismo. Então, claro, a perspectiva que ele plasma em seu escrito não é a de um personagem que sai desde Irã e começa a escrever, mas que é a de um converso ao catolicismo diretamente em Espanha. E, bom, em Lisboa também, em Portugal, que tem uns matizes muito interessantes também que plasma em suas relações. Então, eu já digo, não se vê essa evolução. De todas formas, ele, bom, pois, desde um ponto de vista crítico, faz um análise da realidade e das costumbres da corte, da história de Irã, que muitas vezes não é tão crítica como parece. É a dizer, ele é iraní. Está claro que não se coloca em contra da realidade de Irã, nem das creências em Irã. Ele se nota um pouco asséptico. Isso sim, no momento de sua conversão, ele está completamente convencido. E está convencido porque, bom, pois, ele assistiu a todas as ensinanças que transmitem os jesuitas. E ele parece que segue em um patrão mais ou menos fixo que será nas ensinanças jesuitas, o que é o processo de conversão. da visão da creência, vamos, no catolicismo. E é muito curioso porque ele o plasma de uma forma muito clara em suas relações. Portanto, nós temos que ler obrigatoriamente a relação. Não só ouvir assim, mas também ler. Sim, sim. Pois sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Muito obrigada. Obrigado.